Olá pessoal, sou o Thiago Piccini, DrApple.com.br, bem-vindo ao DrApple News dessa semana, o vigésimo da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple. Bom, a primeira notícia que saiu em tudo quanto é lugar foi o lançamento do AirPods Pro. A gente falou aqui na semana passada, em primeira mão, com exclusividade aqui no canal do DrApple, o rumor desse equipamento que seria lançado pela Apple e teria uma diferença do design, realmente teve, ele está com um design totalmente diferente do que é o anterior. E o que eu achei bacana nele aqui, ele tem o cancelamento de ruído e tal, ou seja, você consegue uma imersão maior no som que você está ouvindo. E o mais legal que eu achei nele é essa capacidade de você trocar a ponteira para ele se adequar ao tamanho do seu ouvido. Muita gente, muitos alunos deixavam de utilizar o AirPod ou até o EarPod, com um fiozinho, porque o modelinho dele não se encaixava direitinho no ouvido, acabava caindo e tudo mais. Então a chance que você tem agora de trocar a ponteira para poder se encaixar perfeitamente no seu ouvido, espetacular, realmente é uma decisão acertada da Apple que vai conseguir englobar mais clientes, mais usuários para o equipamento deles. Ele vem com um botãozinho agora que você pode pressionar e conseguir alguns recursos interessantes. O preço está um pouco salgado, 250 dólares, mas tem gente que, alguns reviews de pessoas lá nos Estados Unidos dizendo que vale cada centavo que você investe nele, e gente dizendo que realmente não vale, está muito caro, etc. Então aí é só realmente comprando ou experimentando na loja para poder ver. O que é ponto certo para todos os reviews é a questão da qualidade sonora. Diz que a qualidade sonora está realmente um absurdo. Eu já acho esse aqui espetacular, então eu não consigo imaginar como que pode ser a qualidade melhor ainda nesse novo AirPods Pro. Mas um detalhe que eu não gostei é a questão da duração da bateria. Uma hora menos, né? A gente tem cinco horas de duração de música e áudio nesse AirPods normal, e quatro horas e meia de duração para conversação. No Pro você continua tendo uma hora de conversação, a carga está mais rápida, isso eu achei legal, mas meia hora, é metade de... é meia hora, né? A menos de áudio, não sei se foi uma boa estratégia, porque como a gente depende disso para muita coisa, né? Acaba ficando com isso no ouvido o tempo todo. Quanto mais bateria nós tivermos, quanto mais durar, melhor. Mas legal, eu acho que vai ser o futuro, vai ser a troca por esses modelos mesmo. Vamos ver o que vai vir pela frente, tá? Outro lançamento que ocorre hoje, nessa sexta-feira, primeiro de novembro, é o Apple TV Plus, que é justamente o serviço de assinatura da Apple para conteúdo exclusivo. Tipo um Netflix, só que para conteúdo exclusivo da Apple, produzido pela Apple, né? Então, um lançamento bacana que foi feito lá em Nova York, e o valor aí de assinatura é de R$4,99 por mês, podendo fazer isso para a família toda, né? Então, muito legal esse valor bem baixinho para a família toda, inclusive, tá? Bom, próxima notícia. Lembra que a gente falou que no MacOS, que era linda não ia rodar aplicativos de 32 bits, só os de 64 bits? Então, essa empresa chamada Retroactive, isso, Retroactive, acabou fazendo uma portabilidade aí do aplicativo Aperture, o iPhoto e o iTunes para o Carolina. Então, se você que é o fotógrafo que gostava do Aperture ou gostava do iPhoto, que eu acho difícil, porque o iPhoto tinha gente que detestava, achava meio difícil de usar e tal, enfim. A gente tem agora a possibilidade, através desse aplicativo chamado Retroactive, de rodar esses aplicativos no Carolina. Então, ele vai fazer essa portabilidade de 32 para 64. Isso está disponível lá no GitHub, que é aquela comunidade de desenvolvedores, e é gratuito. Então, é muito interessante essa notícia. Tomara que isso se estenda para outros aplicativos e que a gente não fique órfão daqueles programinhas que a gente tanto usava nos sistemas anteriores. Vamos ver como é que vai ser mais para frente. Tenho certeza que alguma solução aí os desenvolvedores vão encontrar, tá? Outra novidade é o Mac Pro, já foi aprovado pelo FCC, que é como se fosse a Anatel lá deles, né? A certificadora de produtos lá nos Estados Unidos. Então, já foi aprovada e quando é aprovado, logo na sequência já é lançado. O Mac Pro, que é esse ralador de queijo aí que a gente viu ali no começo do... no meio do ano, né? Um anúncio no meio do ano, uma máquina espetacular, totalmente modular, tudo que os profissionais queriam, né? Uma máquina que você pudesse fazer alterações e trocar peças e tal, diferente das máquinas como os MacBook Pros ou o próprio iMac, que é tudo on-board, você não consegue mais mexer em nada, né? Então, uma ferramenta interessante aí para os profissionais, tá? E o que saiu também essa semana, ontem na verdade, é que ele vem com acessórios ou em cinza ou em preto. Então, o próprio trackpad em preto ou o teclado em cinza escuro. Fica bem bonito para poder acompanhar aí o metálico do gabinete, né? Bem bacana. Se você quiser, entra no site da Apple, dá até para você fazer... pelo iPhone, né? Dá até para você fazer uma realidade aumentada e ver como que o Mac Pro vai ficar na sua mesa aí, se a gente conseguisse comprar, porque o preço aqui no Brasil com certeza vai ser mais do que um carro. Vamos ver como é que vai ser, né? Bom, próxima notícia é a respeito do tagzinho da Apple para você poder rastrear os teus equipamentos, né? Então, a gente já vem falando também esse furo de reportagem ainda de notícia a respeito desse tag e a Apple comprou o direito da palavra AirTag. Então, provavelmente vai se chamar AirTag e vai ser um chaveirinho, alguma coisa nesse sentido onde você vai poder colocar no carro, no próprio chaveiro do carro, né? Numa bicicleta e tal. E pelo aplicativo do Buscar iPhone, que agora chama-se só Buscar, você vai encontrar aí esses equipamentos. Então, não há necessidade mais de ser só produtos da Apple. Com esse tagzinho, você pode aplicar no teu cachorro, enfim, qualquer lugar, qualquer coisa, para poder localizar isso através do sistema da Apple. Muito interessante. Eu acho que a Apple vai morder um mercado muito grande com esse tipo de produto, tá? Próxima notícia dessa semana é a respeito do MacBook com a teclinha em formato de tesoura, né? A gente está deixando de utilizar a borboleta, que é a mecânica do teclado que nós temos hoje, que deu muita confusão, muito conflito e tal. E a Apple vai lançar em junho, segundo o Huo, aquele chinês, japonês lá, que dá todos os furos da Apple, ele está dizendo que o lançamento vai ser em 2020, em meados de 2020, lá em junho, provavelmente na WWDC, que será anunciado os MacBook ou MacBook Pros com o modelinho de tesoura aí no teclado, tá? E com relação aos 16 polegadas, é a próxima notícia. A gente não sabe se vem os 16 polegadas logo em 2020, mas é bem provável que venha, porque já está tendo pedido de peças, né? Então existe aí essa fotografia que foi pega pelo conceito, que foi desenvolvido por um conceito, um design gráfico, mas foi encontrado também no Keralina, no sistema do Keralina, no Beta, uma fotografia de um MacBook Pro diferente aí, né? A gente tem aqui a Touch Bar separada do Touch ID. Quem tem já o MacBook Pro com o Touch ID sabe que ele é desse jeito assim, ele é integrado, é tudo junto. Então agora parece que vem uma Touch Bar separada e o Touch ID separado. E um furo aí, uma notícia importante para quem gosta da Touch Bar, mas não gostou do fato de não ter a tecla ESC física, parece que a tecla ESC física, ela vem agora separadinha como uma tecla mesmo normal e não integrada à Touch Bar. Bacana, hein? Eu particularmente não sinto falta da tecla física, é só chamar aqui na Touch Bar, ela funciona numa boa, sem problema nenhum. Mas teve muita gente que acabou reclamando, ah, sinto falta da tecla que eu uso pra caramba. Enfim, a Apple provavelmente atendeu a esses pedidos aí e a Touch Bar vai ficar só centralizada com os recursos, o botão ESC de um lado e o Touch ID do outro aqui para reconhecimento da digital. Legal? Vamos lá, próximo. Agora os iPhones. Foi feito aí um teste com o iPhone 11 Pro e com uma câmera da Canon de 7.500 dólares. Então, compara um iPhone 11 Pro que começa na faixa de 1.100 dólares com uma câmera de 7.500 dólares, uma câmera DSLR profissional. Olha só a comparação das fotos, ó. Tem uma mais pra baixo aqui que é realmente impressionante, ó. A qualidade da fotografia. Ou seja, eles estão chegando à conclusão que realmente o iPhone tá muito próximo aí das DSLR que talvez não compense, talvez não, pelo preço com certeza, não compensa mais você comprar uma DSLR. Compre um iPhone que você, além de ter a câmera, você vai ter um monte de outros recursos, né? O iPhone é um canivete suíço, tem muita coisa, né? Não é só para tirar foto, né? Então, olha só a qualidade das fotografias comparadas aí da DSLR e da Canon e com o iPhone 11 Pro. Realmente, para quem gosta de fotografia, é algo assim fora da caixinha de se pensar que num negocinho tão fininho a gente consegue uma captura de imagem, uma captura de luz tão absurda como a gente está tendo no iPhone 11 Pro, ok? iPhone SE. Para quem gosta do iPhone SE 2 aí, parece que já está entrando em produção em massa em janeiro e até o final de março aí deve ser lançado, provavelmente em junho, eu acredito, né? Que eles devam lançar tudo junto. Mas aí, uma tela de 4.7 polegadas, com o chip A13 e tudo mais, e provavelmente vai utilizar o mesmo corpo aí do iPhone 8. Então, vai ser um iPhone aí com um valor ainda menor, de provavelmente começando a 399 dólares, 400 dólares aí, por iPhone mais baratinho da Apple. Legal? Bacana. Vamos para a próxima aqui. Ah, interessante. Essa notícia é o Antônio, o sócio aqui do canal, Antônio da Inside Apple lá no Facebook, que está sempre colaborando comigo. Obrigado, Antônio. Vocês também colaborem. Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando das notícias. Mandem notícias para mim, se vocês querem que eu comente, aqui é uma notícia específica, mandem para mim que eu coloco aqui na pauta, tá? Donos de iPhones antigos, prestem atenção, tá? Principalmente iPhone 5. Foi lançado aí um update, o 10.3.4, para atualizar os ajustes de GPS, tá? iPhones 4, iPad mini, iPad 2, iPad 3, também vai ter atualização do iOS 9, vai ser o 9.3.6. É importante que vocês façam essa atualização até dia 3, até domingo, tá? Até domingo a Apple vai disponibilizar esse update dentro do próprio aparelho, para vocês atualizarem através do aparelho. Por quê? No dia 3 vai virar um calendário de GPS que todos os equipamentos precisam ser atualizados. De tempo em tempo, não sei se são 12, 16, eu não sei quantos anos, na verdade, são exatamente, mas os equipamentos precisam ser atualizados, esses padrões de GPS, tá? Se não é atualizado, você vai perder conectividade com o iCloud, com o App Store, com um monte de recursos que a Apple oferece, e-mail, navegação de internet. Então o iPhone vai ficar meio que inutilizável, tá? Então se você tem iPhone 4S, iPhone 5, iPad mini, iPad 2, iPad 3, corra para atualizar antes do dia 3 de novembro, domingo agora, porque senão você vai poder ficar com o iPhone meio que isolado do mundo. E aí para atualizar, só plugando no computador com o iTunes na máquina, tá? Quem tem o Keralina, óbvio, não usa o iTunes, porque o iTunes não existe, através do Finder, já fiz um vídeo aqui falando sobre a sincronização dos iPhones com o Keralina. Procura aí na playlist do Keralina, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Então fique atento aí, esses usuários, para que vocês não sejam pegos de calça curta, né? Não digam que eu não avisei, tá? Aqui no Dr. Apple News. Próxima notícia. Vamos lá. Aqui. Atualização, né? Teve atualização para o WatchOS 6. e aí o pessoal está perguntando, poxa, quando que vai sair a atualização do WatchOS 6 para o Series 1, 2 e 3? Não, 1 e 2, né? O 3, o 4 e 5 já está atualizado, mas para o 1 e o 2 que ainda não tinha sido liberado. Provavelmente a atualização do WatchOS 6.1 já vai estar disponível para esses modelos mais antigos. E não deve demorar muito, tá? Talvez no final de semana agora, ou na próxima semana, já deva sair esse update para o Series 1 e o Series 2 do seu Apple Watch. Então fique atento aí para você poder atualizar, tá? Quando sai o beta, depois de alguns dias, no máximo uma semana, eles já liberam a versão oficial. Então, está em vias D. Fique atento aí. O pessoal que me perguntou aí nos comentários do vídeo de atualização, quando que vai sair e tal, fique ligado aí que já está na portinha, tá? A atualização do Keralina também houve essa semana, tá? 10.15.1. Uma atualização importante de segurança para dar suporte também para o AirPod Pro. E aquela opção para você colaborar com a Siri ou não. Lembra que há uns Dr. Apple News passados, a gente falou que a Siri estava coletando dados das pessoas para poder entender como funciona melhor. Algumas empresas de análise de dados estavam fazendo esse tipo de coisa. As pessoas não estavam cientes. Estava lá no contratinho, mas como a pessoa não lê, né? Ninguém lê aquele contrato. Então, o pessoal ficou um pouco chateado com a Apple por conta disso. A Apple cancelou essas pesquisas. E agora, nessa nova atualização do Keralina, se você já fez, você deve ter percebido que no Splash na tela de entrada já aparece lá. Você quer colaborar com a Siri, enviando os áudios e tal, vão os áudios, só que não vai o seu nome, a sua localização, a tua identificação, o teu Apple ID, nada disso. Vai só as frases que você está utilizando e os retornos que você está tendo da Siri para que eles possam melhorar. É legal, tá? Se você não tiver receio, não tiver medo dessas coisas, colabore com a Apple, que isso vai melhorar para todo mundo, né? Vale a pena. E a penúltima notícia aqui veio também do Antônio, lá do Inside Apple. O Apple Watch Série 5, ou Series 5, né? Começa a vender aí no Brasil. O preço vai começar a partir de R$4.000,00, aqui é o GPS de 40 milímetros, a partir de R$3.999,00, e pode chegar aí até R$12.000,00 e cacetada, R$12.500,00 aí o Apple Watch. Vale tudo isso? Não vale tudo isso, mas é muito legal, né? R$12.000,00 com certeza não vale. Não sei se você tenha dinheiro sobrando aí, manda um pouco para mim. E a última notícia dessa sexta-feira, para a gente não se estender muito, a Apple encontrou vários aplicativos na App Store que estavam com algumas coisas escondidinhas, códigos maliciosos, não para roubar dados, mas para que o aplicativo ficasse clicando em propaganda, 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 e o desenvolvedor monetizasse em cima disso. Olha só que esperteza dos caras, né? Então a Apple removeu esses aplicativos já da Store, então você já não consegue mais baixá-los, mas se você tem algum desses aplicativos instalados aqui na sua máquina, vocês podem, no seu iPhone, vocês têm que remover. Eu vou deixar o link dessa matéria, do Olhar Digital, aqui na descrição do vídeo. Para quem está ouvindo aí pelo podcast, pode acessar esse link e ver quais são os aplicativos maliciosos para você poder apagar. É só apagar do iPhone e tranquilo, não tem mais nada para se fazer, tá? Porque o sistema do iPhone é bem isolado, o sistema operacional dos aplicativos, então não fica resquício nenhum, tá bom? É só apagar, ficar tranquilo e curtir agora o final de semana, feriadão amanhã, dia 2 de novembro, né? Bom, pessoal, um bom final de semana, um bom feriado para vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!